Doutora Alessandra, como que podemos diminuir o calor dos pets? O calor dos pets, a gente pode diminuir eles através de tosas, fazer algumas tosas mais curtinhas, algumas tosas mais rentes, mas a gente consegue manter bem até mesmo com a pelagem, tá? Os pets, eles têm calor bastante, porém a gente pode controlar, manter eles em ar-condicionado, ventiladores, tá? Assim a gente pode ter um bom controle de temperatura. Qual é o melhor horário para passear com os pets? Os melhores horários para a gente passear com os pets são das 8 da manhã até as 10 da manhã e após as 17 horas. O sol, ele solta os raios solares e aí ele aquece muito o chão. Então eu sempre peço para vocês terem muito cuidado com os coxinhos dos pets. Como que a gente pode saber se o chão está quente ou não? Normalmente eu sempre peço para vocês, através da palma da mão, colocar sobre o chão, onde você vai passear, para ver a temperatura que está. Ah, Alessandra, pode colocar o pé para a gente ver se está quente? Não adianta, porque a sola do nosso pé é um pouco mais grossa ainda do que os coxinhos do pet. Então sempre passear entre o período da manhã até as 10 e à tarde, às pós as 17 horas. É verdade que existe protetor solar para os cães? Sim, existem alguns bloqueadores solares, tá? Que devem ser usados, principalmente em cães bem branquinhos, clarinhos, mas todos os pets devem usar. Normalmente a gente sempre pede para passar em focinho, pontas de orelha, barriga e nos cães que têm o pelo muito baixinho, a gente pede também para passar próximo à orelha. E petiscos, existe algum refrescante? Sim, a gente pode dar alguns tipos de frutas, por exemplo, banana, melancia, eles amam melancia, melão, a gente também pode dar e a gente pode estar congelando. Para cães grandes, até mesmo em zoológico, por exemplo, para onça, a gente pode estar usando, congelando carne mesmo, junto nos bloquinhos de gelo. Então é um bom petisco, até mesmo para cachorros grandes, eles adoram. Pulgas e carrapatos, podem aparecer mais no verão? Podem e aparecem muito mais no verão, tá? Então é aconselhável fazer os medicamentos para estar evitando pulga e carrapato, para não ter probleminhas por aí. Qual a importância da vacinação neste período? A vacinação é sempre muito importante, independente do período que a gente se encontra, tá? Mas a importância no verão é mesmo, por causa desse excesso de calor, a gente tem proliferação de tudo, gente. Do mesmo jeito que tem virose em humanos, acontece também nos pets, tá bom? Um jeito meio grosseiro de falar virose, nos pets, mas acontece, as infecções são bem maiores.